Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Valorant React. Resumão diário aqui, galera, as quartas de final terminaram e a Cru ganhou mais uma vez. Mais uma grande zebra, ninguém acreditava neles, os chilenos estão cada vez melhores na competição e a gente vai ver alguns lances que eles fizeram, o Kesnit principalmente, cara, que jogou demais, fez ex, fez de tudo, ganhou clutch. Último round está na conta dele de novo, da mesma forma que foi contra a Sentinels, galera. Então a gente vai ver esses clipes no vídeo de hoje aqui, começando pela partida da Gambit contra a X-10, que a Gambit acabou ganhando. A Cru enfrenta a Gambit, galera, no sábado. Vamos torcer, que eu acho que eles têm chance, hein? Galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal também se você não está inscrito ainda e bora começar esses clipes aqui, que tem bastante clipe, começando pelo Chronicle, que foi o jogador MVP da partida da Gambit. MVP, gente. E ele é o controlador no mapa Fracture. Jogou demais de Brimstone. Cara, eu achei que ele ia ganhar esse round, mano. 1x4, cara. Ace clutch. Essa aura, quando você está usando as skins do Champions, é muito louca, né? Vamos ver se ele puxa a faca de novo aqui. É muito louca, cara. A sensação é muito boa. A Riot acerta em cheio em algumas paradas no game. Engraçado, quando ele pega um rifle que não é dele, não, um brilha. Vocês sabiam disso? Cara, ele quase puxou a Vanna ao tempo, velho. Quase. Ia ser lindo, mano. Ia ser lindo. Vamos lá. O Patty foi o melhor jogador da X10, como já era de se esperar, mas não foi suficiente, galera. Os jogos terminaram aí com os placares 13x7 nesse primeiro mapa para Gambit, 13x7 para X10 no segundo mapa e 13x7 no último mapa para Gambit, velho. Foi só 13x7 nessa partida. Galera, olha onde o Nats estava. Cara, se ele segura o defuse, claro que não tinha como ele saber, né, pessoal? Mas se ele segura o defuse, ele tinha ganho esse round. Ia ser incrível também, né? Oh, Shados, mano. Delete, Patty. Wow. É só Cruz left. E eu não acho que ele está amando esse aqui. Absolutamente não. Toda essa utilidade está sendo pôr dentro. Calma aí. Como que não pegou a ult nesse cara debaixo aqui? Que isso? Que isso, mano? Absolutamente não. Toda essa utilidade está sendo pôr dentro. Tão tantos obstáculos no caminho. Faça o que você pode. Ele pode negar, pelo menos não. Isso é bom para Cruz. Ele está dando um pouco tempo. O que é que ele ganhou? Cruz, ele voltou. Talvez... Talvez ainda tenha alguma vida no tempo. Ele jogou demais. Ele jogou demais. Mas como que a ult não pegou no bridge aqui embaixo, é um mistério. Pelo visto, a bridge do... A bridge. A ult do bridge não funciona em elevação diferente. O que eu acho que é algo que a Riot deveria corrigir, entre aspas, ou bufar. Caso seja assim mesmo, né? Mas muito bem jogado pelo Cruz aí, mano. Bora lá. Segundo mapa... Aceite. Um x3 do Nats em round importante ainda. O Nats não foi ele mesmo nessa partida, galera. Geralmente ele joga muito melhor. Apesar de ter ganho esse clutch lindo aí. Jogou bem pra caramba. Jogou bem pra caramba. O Lurkzinho maroto, né? O som dessa arma é prazeroso. Sushi Boys. Sushi Boys. Esse cara é bom também. Mano, olha ele jogando Cypher. Cara, vocês não repararam, mas ele que deu tag nos caras com a câmera. Isso é um incrível trabalho que vem do X10. Sim, o Chronicle ainda está vivo, mas só por... Ele dá um tag nesse cara aqui de novo, eu acho. Com a câmera. Não sei, galera. Ele usou a câmera ali em algum momento. Deu pra ver. Jogou muito. Teve o Ultimate também, obviamente, né? Revelou posição. E aí, o último mapa. Temos alguns clipes também. Cronicle de novo. O MVP que eu falei pra vocês. Galera, não é nem só isso. É uma estratégia rápida da X10 aqui, né? Pra tentar ganhar um round. E o pessoal atropelou. Cancelou o Lobo da Sky. Tem o Drone vindo junto aqui. Um round bizarro deles terem ganho, mas ganharam. Olha aí. Boa jogada do Chronicle. E... Nesse momento da partida, a X10 tava melhor que a Gambit, galera. E aí, depois disso, desandou. Gambit foi somando round, né? Ele está tentando encerrar essa gap. Cruz lá no outro lado. Vamos fazer o que você estava vendo no outro lado. E aí, o Patty está em contato. E agora, eles têm uma ideia de que isso talvez fosse o plano. Faltou o Patty, né? Na Breezy, gente. 4 barra 11. Tava 3 barra 11 antes de pegar a kill. Aí, ele pega aí mais 3 kills num eco dos caras. Bonito o lance. Mas não teve impacto, tá ligado? Não era um round importante ali que não precisava dele. Cara, é essa sequência aqui, hein? Bom, depois desse round aqui, galera, a X10 não fez mais round nenhum. Então, o Foxy conseguiu pegar 3 kills lindas. E a sequência do round é essa aqui, cara. É inacreditável como eles perderam esse 2x4. O Krone com miado. Pessoal com vantagem. Essa barreira aí que o Scary fez também não me pareceu boa. dava pra ter travado mais perto do bomb site aqui, galera, na minha opinião. Travado aqui pelo meio do redondo, por exemplo. Acho que seria mais adequado. E... Aí foram dando, ó. Um duelo de cada vez. Em vez de abrir junto, né? Literalmente, gente. Um duelo de cada vez. A X10 foi bem, cara. A X10 foi bem, cara. A X10 foi bem. Merecia ter passado? Não merecia. Merecia ter caído pra Gambit mesmo. A Gambit foi melhor na série. Mas a X10 foi bem no campeonato, galera. Consegui ir pros playoffs. Um time da Filipinas. É, um time da Filipinas. Isso é gigante. Ou eles são da Tailândia? Agora até me confundi, galera. Ou é da Tailândia ou é da Filipinas. Tô confundindo com a Team Secret. Calma aí. Eles são da Tailândia. A X10 é da Tailândia. Então... Pô. É um grande feito, né, galera? Visto que em outros esportes aí a Tailândia não vai bem. Mas... Vamos lá. Partida aqui da Crew contra a Fnatic. Bora lá. Isso aqui, mano. A torcida BR tava em peso aqui nesse jogo, velho. Porque a Crew vingou praticamente o Brasil, né? Ganhando da Sentinels. E agora tá... Cara, tá seguindo, mano. E vamos que vamos. Que facada foi essa do Dirk, mano? Caraca, mano. Que facada foi aquela. Que facada foi aquela. Insano, mano. O Dirk... Ele foi o melhor do melhor da Fnatic na série. Mas essa Raven em específico, que a Crew ganhou. Ele tava... Cara, um monstro das entries. Eu não tô nem exagerando, galera. E a Crew buscou de novo. Virou oito a quatro pra Fnatic. Fnatic ganhou o Pistol. Ah, aqui é o 1x2 que o Casnatic ganha. Fnatic ganhou o Pistol, galera. Ficou 9x4 e a Crew virou. Insano. Olha aí. Olha aí. Casnatic, melhor jogador da Crew. Disparado no Champions. Disparado, velho. Jogou demais. Ele e o Mazino, galera. O Mazino, às vezes... Pelo fato do role dele ser muito suporte, acaba passando despercebido. Mas olha aí, ó. O 4K do Mazino no AT. Ele jogou muito, cara. Jogou muito. Tem um replayzinho aqui, se eu não me engano. Mas ainda, no último round... O Lockdown foi o bom. O Lockdown foi o bom. Oh, meu. Faz isso acontecer. Casino, faz isso acontecer. Olha a importância dele nesse round, velho. Olha a importância. A estratégia da Fnatic era no Bomb C. Ele que consegue anular. Olha isso. Pega três kills, mano. E aí depois finaliza no Clutch ali. No Clutch, no After Plank e Take. Da hora demais, mano. Ru jogando demais. Jogando demais. Esse clipe aqui, mano. Cara, eu não sei o que aconteceu. Acho que o computador que tava transmitindo deve ter dado pau. Sei lá. Deu tela azul. A gente só vê o Magnum matando todo mundo. Aqui na telinha, galera. Aqui embaixo de mim, ó. E aí a gente vê o Casnit ficando preso e o Magnum fatiando ele. E o som atrasado, né? Porque o som do jogo e da transmissão, ele é dessincronizado. Isso aí a Raj deveria arrumar, inclusive. Porque a gente ouve os gritos do pessoal comemorando o round antes do round terminar. Aí você, tipo, meio que já sabe quem ganhou, tá ligado? Às vezes até pela câmera aqui, a face scan e tudo mais. Mas beleza. Galera, é só por aqui, mano. Mas foi lindo, né? Travou o Casnit e o cara foi lá e fatiou. Desrespeito, mas... Boa. É justo. Vamos lá. Casnit de novo tentando buscar o jogo. Ganhou esse clutch. A Fnatic, cara, foi chinelada nesse box. A crew não teve chance. Mas o que importa é a série, né? A crew ganhou dois mapas. Jogou bem pra caramba. Mas ele ganhou um... Entendendo que se eles conseguirem entrar no Fnatic, há uma oportunidade aqui. Eles ainda têm que se preocupar. Ah, olha o Ace do Casnit aí agora, galera. Buscando, buscando, buscando. 24 barra 12, mano. Perdendo de 12 a 5. Isso é um excelente começo. Mas... Eu acho que ele tem 25 kills agora. Não é Spanko, tá ligado? Tem outro para ele. O Red ganhou a vida. Olha isso. Está fiado, velho. Está inspirado. Carregou a ult, inclusive. E aí o pessoal deixa a última kill pra ele. Aí, ó. Acezinho. Continua, né? Continuando. 28 barra 12, galera. Insano. Insano a performance dele aí na Icebox. E aí a gente foi pra Split, o último mapa. Wow. E galera, a Cruz surpreendeu mais uma vez. Surpreendeu. Vários rounds bons. Mais trabalho em equipe aí nesse primeiro half. Mas depois a gente vai ter alguns highlights. Principalmente o último round, que foi insano de novo. Vamos lá. Boa ult do Mystic também no bom menor. O swing é um high low. É tão difícil de lidar. E quase, quase que o rapaz ganhou ainda o Delzick. Oh, Poster. Vamos lá. Segundo pistol, galera. Quem que vai brilhar? Divinha. Divinha. Mas o Classic Delz, meu Deus. A crew está clicando. Senhoras e senhores, não estão se esquecendo. Mystic e Magnum são todos que estão indo para o lado do Fnac. E o Magnum tem que fazer esse Magnum. Atropelou o geral, mano. Atropelou o geral, mano. Um cara que a gente tem que mencionar também que foi super importante na partida. Foi esse aí, ó. O Klaus, mano. Super importante. E se for olhar só o número, você vai pensar, nossa, esse cara aí tá zedando. Ele foi muito importante, galera. Esse round em específico, ganhar um round bônus, que chamam, né? É insano, mano. E ele foi grande parte disso. Deu um sprayzinho meio cagado ali, né? Mas... Mas ganhou a Spectre. Spectre veio forte nas mãos dele. Da hora, gente. Da hora. Ele foi só. Foram salvar, né? Desistiram. Bolsera zedando. Como sempre, quando importa, né? Vamos ver o sprayzinho dele de novo, que eu falei? Olha isso, gente. Olha isso, velho. Ele meio que segurou pra um e já matou o outro em seguida. Da hora. Vamos lá. Nossa, eu falei mal do Booster, agora ele ganhou esse clutch, velho. É as palavras, né? Mas é o 4 barra 11, galera. Oh! 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 O meu! Não. O Booster fez uma boa jogada, apesar de eu estar falando dele aí. Vamo lá. Provavelmente um pouco mais do que ele pode lidar por si. Mas sim, eles vão desligar o ult. Mazzino reposiciona para chegar a essa meta. E isso. Cara, que ult engraçado desse KO, mano. Sinceramente, não senti objetivo nisso, velho. Posso estar perdendo alguma coisa aqui de estratégia do round. Mas, cara... Ult ruim zona do KO. Mas tudo bem, né? Espera... Meu Deus. Mazzino de novo. Duas kills. Palácio. Olha o Klaus de novo aí, galera. Olha o Klaus de novo. Quase sem ver o KO. Eu vou ser honesto com você aqui. Mais um round importante. E aí, o último round da partida. Saquem só esse After Plant como a Crew segurou bem, mano. Habilidades à flor da pele da Raze. Matou na granadinha defusando. Combô, né, galera? Com a... Com o veneno de cobra aqui do Klaus. O Molotov da Viper. Uta, manda pra cima. Mais uma granadinha. E o Mazzino fecha o round. Insano! E aí, a história da Cintarela continua. Vamos, Latinoamérica! Vamos, Crew! Não! Galera, esse hype aqui, ele é muito da hora de ver. Porque... Isso aqui, você não vê de um time europeu. De verdade, tá ligado? Porque, mano... O que esses caras passam aqui, o que a gente como brasileiro passa pra chegar num nível assim, os caras lá não passam, mano. Norte-americano, europeu, não passam. Porque os caras têm uma... uma vantagem absurda no cenário de esportes. Investimento, tudo. E aqui, pra quem não sabe, galera, Crew, ela tem um investimento do Agüero, que é jogador do Barcelona atualmente. Já foi jogador do City. Por muito tempo, ídolo no City. E, cara, é sensacional. Eu tô pensando em fazer um vídeo trazendo a história do pessoal. Se vocês concordarem com isso, cara, manda nos comentários aí. A gente finaliza o nosso react assim. No sábado tem mais, galera. Amanhã tem uma pausa no camp aí. Sábado a gente tem as semifinais. E no domingo a grande final vou trazer a cobertura final do campeonato pra vocês também. Então fiquem ligados aí no canal. Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. E até mais. Vamos, Crew!